O novo taco nível máximo do 8bopo Acabei de colocar ele na minha conta Que é EJMATICUI Poderzão Tudo 10 Mano, esse taco aqui é top A recarga dele, apenas 5 mil fichas E você consegue também ter ele na sua conta Mano, por muito barato, hein Fica na final do vídeo que eu vou explicar tudo Galera, vamos lá, vídeozão insano começando Grelo fichas na voz Mais um vídeozão, hein Pra cima Coloquei o taco aqui na minha conta Beleza, esse taco aqui Pra algumas contas estão aparecendo Pra comprar por nota lá Que você tem que fazer várias missões Ou então você vai pagando com nota Só que você vai gastar muita nota Ou então, galera Eu consigo colocar ele diretamente na sua conta Por um preço ridículo, muito barato Posso ser sincero com vocês? Posso? Então é o seguinte Esse taco aqui é o taco mais barato dos últimos tempos Full, né Pra você ter um taco full no jogo Se você for comprar direto no jogo Mano, é pra mais de 100, 200 Quem tá ligado, tá ligado Eu consigo colocar esse taco aqui na sua conta Por um preço ridículo, muito barato Fala Guigo, quero comprar esse taco Clica aqui no link da descrição Você vai me enviar uma mensagem no WhatsApp Vai me mandar uma mensagem automática Você vai ver tudo que tem disponível E fala Guigo, eu quero tal Quero isso Quero seu anel Entendeu? Me chama Que eu vou estar te atendendo E já tu tá colocando na hora Esse taco aqui é envio imediato Comprou Você já recebe na hora, beleza? Mano, você tem dúvidas Quer saber mais como funciona Clica aqui no link da descrição E vem comprar que tá muito barato Galera, de verdade Tá um preço de nó Esse taco aqui Vale muito a pena pra você Mano Principalmente pra você que tá Jogando de taco velho aí Tá carneiro Não dá mais, né? Então vambora Tamo aqui na minha conta principal Olha lá em cima Falta 15 milhões de fichas Pra fechar 413 bi, tá? Baixando que o Guigo É de pouca bosta Vambora Vamos tentar Mano E pra Berlim, né mano? Vocês estão ligados Berlimzinho Pegamos um A.L Sem foto Eu falo que ele é da Jordânia, mano Egito Eita, mano Os egípcios Os egípcios são safados, mano Vamos dar aquela saída Tradicional com ele aqui, ó Ó Matou a amarelinha, né? Beleza Mano, matou uma bolinha Não foi de branca Já tá suave pra nó Certo? Vamos de listrado, ó A peta já passa no meio Tranquilo Certo? Então vambora, galera Quero todo mundo Deixando um like Se inscrevendo Comentando neste vídeo Mano, vocês estão meio durinho Tá assistindo, tá comentando Mano, aqui é o Guigo Ficha, mano Vamos fazer um jogo de bombar, mano Tô vindo com um projetinho insano aí Que vocês vão, mano Vocês vão falar Meu Deus, mano Só o Guigo Ficha pra fazer isso pra nós Vocês vão ver, beleza? Aguardem Vocês vão ver Uma coisa que vai revolucionar o Itibal, mano Vocês estão ligados? Eu tô querendo fazer, galera Uns torneios também, mano Entendeu? Pra vocês jogarem Pra vocês pararem de querer jogar Só em Berlim Mesa alta E perder ficha Pros hacks, tá ligado? Tô pensando Quero fazer isso, mano Só tô vendo um jeito da hora Um jeito organizado, entendeu? Certinho Que não vai ter Não vai ter trapaço Que não vai ter Gente jogando de hacks Mano, vocês vão ver, mano O Guigo, vocês estão ligados Vocês não perdem Por esperar do Guigo, ó Pega azulzinho aqui Certo? Roxinha por último Vocês estão ligados já Como é? Ó Puxada perfeita Ave Maria do céu Ô Guigo Não dá uma dessa não, mano O cara tem família, mano Ó Planejamento perfeito Vocês estão ligados, né? Tranquilinha Mano 413 bilhões de fichas Tá? Tá bom que é mais, ó Sozinho Nunca ninguém jogou Conta sempre foi minha Nunca passei pra ninguém Entendeu? Aqui é o grelo Aqui é o grelo ficha, ó Editor Faz igual aqueles vídeos antigamente Tá ligado? Assim que eu Que eu Passei pra 413 bi Vai dando aquele zoom Devagarzinho assim, ó E as fichinhas chegando Ave Maria aqui deles Acho que eu fiz um tesão aqui Vambora, galera Vamos pra outra Pra eu Evitar pegar Ah, aqui eu vou jogar uma em Roma Tá ligado? Que a saída não vai ser minha Pegamos o Salah Mano Esse homem aí De foto Pegamos o Salah Em Sueco, mano Sueco nada Esse cara é perereco, né? Sueco Vamos ver o que ele vai fazer Galera Deixa um likezão, beleza? Se você gostou do vídeo Deixa um likezão Comenta aqui alguma ideia de vídeo Que eu sempre faço, tá? Tô tentando gravar vídeo todo dia Tendo umas ideias da hora O cara não matou nada Então vamos pra cima, ó Então vocês tem que me ajudar também Ó, Bruno Se vocês gostarem do conteúdo Vambora, galera Não sei onde eu vou pegar a preta Eu vou tentar mexer ela aqui já, ó Tá ligado? Mexer na verde ali, ó Beleza Mexer na verde Na preta Mas tá suave, ó Já vou mexer de novo na preta, mano O preto, de verdade, vai cantar Você tá ligado, né? Beleza Deu um totózinho Mas não arrumei nada, né? Mas já até se onde eu vou pegar ela, hein, mano? Rapaz Galera, vocês tá ligado que eu somei? Eu somei sapeco, né? Vocês tão ligado? Beleza Beleza Putz, mano Não podia dar pra passar Parei, 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 parei Ai, correu demais, mano Era pra, tipo, ficar retinho Mas tá ligado? Vai passar aqui ainda, ó Tá beleza A branca não vai entrar na frente Tá meio feia, né? Tá Mas a branca não vai entrar na frente Não Aqui é o grelo, tá? Mano Meu Deus Merece o seu like Que aqui é o Guigo, mano Isso é louco, mano Ó, não tem parte da partida pra mim, não, mano Eu já sabia que ia fazer isso aí A branca, vocês viram que ainda deu uma complicada, né? Ela acabou indo mais pra baixo do que devia Tá ligado, não é? Desenrola Vambora pra próxima, ó Berlinzinho Pan Suavinho Épico Que épico o quê, rapaz? Não tô afim de épico, não Já vou mandar logo um não pra ele aqui, ó Pra ele ver que é poucas ideias, ó Mandar um não pra esse negão aí Tá achando que é o Kid Bengala, meu parceiro? Cadê o não aqui? Não Que paquistão, rapaz Esse cara aqui tá com o veneno mais venenoso que tá tendo, mano Que aí tá bela ainda? Ó, vamos aqui Verdinha Pan Beleza Aquela roxinha ali, nós vamos ter que desenrolar Mano, aquela roxinha ali, nós vamos ter que, ó Eu vou ter que pegar essa É porque a preta tem que passar, né, mano? Tá meio difícil, mano Beleza Bagulho, mano, é eu saber se a preta passa Tá por baixo, ela passa Vou fazer a branca aí lá pra baixo, então, ó Tentar, né? Vai ser meio difícil, mas eu vou tentar, ó Ave Maria, meu Deus do céu Eu jogo demais Meu Deus, meu Ah não, galera, meu Mano, olha onde eu deixei essa bola, mano Parece que eu botei com a bunda Não é possível, não é? Rapaz, na real Olha, não tinha como ser melhor, não Calma ela direitinha aqui, né? Se não Mano, posso falar? O Guigo tá online, tá? Vamos pra próxima Sem enrolação Vamos pra Roma aqui, ó De novo, aquele mesmo esqueminha Quando a saída não é minha, eu vou pra Roma Quando for a minha, eu vou pra Berlim Vocês sabem que o Guigo não erra, né? Vambora Pegamos quem? Pegamos a Ian Ah, 175 Vamos ver aí, a Ian O que você vai arrumar com nós Saídinha dele Ele é qual? Indiano, né? Sequência de 5 Tá com veneno, né? Com certeza tá com veneno Ai, me deu uma piscadinha pro Guigo Vixe Galera, vai aqui na descrição Vai ter o link pra você comprar fichas com segurança Você vai tá comprando comigo, tá bom? Se quiser tirar qualquer dúvida Pode me chamar Tem todos os itens disponíveis pro ItoBallPol, tá? Não é só ficha Ficha, nota, taco, partida, conta, né? O ponto VIP, vitória, poupé, essa Tudo pro ItoBallPol Beleza? Com segurança Compra aqui comigo Tem também o link no meu grupo do Telegram Que todos os avisos que eu tenho que mandar Eu aviso lá Sempre que tem prêmio grátis Eu aviso lá, tá bom? E tem o meu Instagram Que eu sempre falo Mando promoção Sempre eu uso lá Sempre o pessoal vê meu dia a dia Então, me segue agora Clica na descrição Que tudo que você precisa tá lá, beleza? Vambora Ó, a maninha foi de listradas, hein? A Ian foi de listrada Vamos ver o que ele vai fazer Mano, a preta não tá boa não, hein? Talvez ela passe em cima na esquerda Não sei Meu zói tá meio icu, hein? Não sei se vai passar Olha, acabou querendo jogar pra pegar a amarela, né? Só que correu demais Só que tá suave Dá pra ele fazer isso aí, ó Dá pra ele pegar no meio Dá pra ele pegar lá na vermelha, né? Vamos ver o que ele vai mandar Mandou no meio Ó Colou a laranjinha ali também já Beleza, mano Continua assim Isso tá com muito top, galera Muito top mesmo, mano Vale muito a pena De verdade Vale a pena o investimento, tá? Se você não tem notinha Pra conseguir fazer as missões aí E ir pulando É... Mano, investe nesse taco Que é muito barato Não vai vir um taco barato Igual a esse Achei que tava com o veneno, né? Mas ele tá puro Vambora então, galera Vambora Beleza Azulzinha agora Que é por quê, rapaz? Oxi Se segura aí, filho Só tô mandando umas aqui Tranquilinha Beleza Nossa Perfeito, mano Ave Maria Vermelhinha na reta Beleza Podia ter Seguindo um pouquinho mais, né? Mas tá ligado, mano Aqui é o Gigo Aqui é o Gigo, maninho Não tem épico não, tá? Se você quiser essa épica Eu tinha falado antes O cara tá na sequência de 5, 7 Nunca vai querer fazer épico Posso falar, galera? Joguei demais esse vídeo Sequência de 4 vitórias Várias tabelinhas top É o Gigo, tá? Se esse vídeo não merece seu like Eu não sei o que merece Galera, tamo junto Muito obrigado a todo mundo que acompanha Vou estar postando vídeo aqui De 8 Popol Todo dia Simbora Marca o canal de 8 Popol do Brasil 0-1-0-2 Tamo junto, galera Que é comprar ficha Link na descrição É nóis Música 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 Obrigado.